Boa noite gente Muito tempo que eu não faço o vídeo pra vocês Meu celular tinha estragado Vamos ver como que os filhotinhos estão Gente Vamos ver aqui como é que os filhotinhos estão Olha pra vocês verem Que gacinha De dia eu vou filmar eles direitinho Pra vocês verem Eles abrem o olho dele Ele está bem espertinho Já tinha postado no outro vídeo Eles tinham abrido o olho Eles estão já Andando normal Daqui a uns dias já desmama Olha lá Já rosam tá gente Olha que fofinho O irmão dela fica ajudando A riqueza Olha lá a Lara Fica ajudando os irmãos Você tá batulhando seus irmãos Lara Olha gente Que fofura gente Olha eu vou pegar no colo pra vocês Eles não gostam Olha lá andando Olha andando Olha ainda tá meio Caindo Tá firmando Olha Vou pegar pra vocês verem Gente olha 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 o rostinho Vou pôr na luz pra vocês verem Não tá dando pra ver direitinho Não Mas gente É uma fofura É uma fofura Gente Uma fofura Olha Olha o rostinho Olha o rostinho de bebê Tudo machinho Vocês já sabem Que são machinho Olha Que fofura É meu bebê Muito fofo Gente Fala gente Mereça um like Aí ó Mereça um comentário É E aí gente Gente eu tô escolhendo O nome Nós estamos procurando nomes Para os filhotes Tá Olha Olha que gacinha Olha que gacinha É E aí gente Eu falei gente Eu dormo com luzinha acesa Que esquenta eu Gente essa noite passada Fez muito frio Muito frio E essa luz aqui Ajuda eles Procurando peito na Lara Leite na Lara Leitinha na mamãe Leitinha na mamãe Não é na Lara não Olha lá A riqueza Eu tô deixando a Lara Ficar aqui ajudando Olha lá Procurando leite na Lara Essa aí não é sua mãe não Olha a carinha do outro aqui Ih E meu filho E a zuivane Gente A gente tem que ver a zuivane É Lara Você tem que ligar a câmera aqui Lara Gente São São fofos Gostosinhos Você também é Lara Você também é fofa E gostosinho Você também é Riqueza Você tá com ciúme não Olha aí Olha gente Esse aqui tá ficando branco Ele é Ele é marrom Só que tá clarenhando Eu não sei se ele vai ficar branco Mas ele tá um marrom bem claro Tô chorando Porque só o leite Porque só o leite não tá dando conta Desse Porque é quatro filhotes Eles mamam demais É Quando os dentinhos deles Começarem a nascer Eu já vou molhar a ração A ração de filhotes E vou dar a eles Olha O dentinho deles Já começou a apontar E a riqueza Não tá dando Começando a não querer mais Dar leite Eles Já tá quase Olha Procurando leite Olha Procurando leite Ih É só fofura Gente É só fofura Demais Olha Olha É só bebe lindo É bebe lindo Ó Latinho Au 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 Você fez quando eu chego aqui De repente Eles aí assustam E latem A mamãe tá dando banho Tá dando banho É meu filho Tá preguiça Ó a preguiça do filhote E o Todd tá ali escondido Gente Todd tá escondidinho Ah A cara dele aí Ah Falar do machinho Ele aí E Todd Dá aí pra todo mundo aí Todd Olha aí gente E aí galera E aí galera É meu filho Cadê a rapaziada Cadê a rapaziada Cadê a rapaziada Tá muito fofo Os filhotes Vou ficar e encerrar O vídeo aqui Depois eu vou filmar Pra vocês de dia Tá bom Pra vocês verem direitinho Os filhotinhos Então eu tô filmando Tem muito tempo Que eu não faço o vídeo Pra vocês Meu celular tinha estragado E eu peguei o celular hoje Pra fazer esse vidinho Dessas fofulhas Desse bebê lindo Então tá Tchau 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 Tchau